Fala atiradores, continuando aí nossa série de vídeos, ok? Hoje a gente tá com essa, com a nossa carabina aí, no estilo long rifle, né? A gente tá fazendo uma série de mudanças nela aí. Hoje a gente vai entrar com essa válvula disparadora, ok? Válvula disparadora do nosso amigo Carlos, lá do grupo da Urco. A gente vai fazer os furos dela aqui, que ela não veio pronta pra isso, né? Já que ele não sabia qual que era a posição do final da rosca aqui na válvula Z. A gente tá refurando ela aqui, fazendo a instalação. Aqui é um kit da Urco, né? Não tem segredo nenhum. É uma carabina específica. Essa coronha aqui que a gente fez, né? Vamos desmontar ela, instalar a disparadora, montar ela, encher e amanhã a gente tá fazendo os testes, ok? Vamos lá! Mesma coisa aí das outras carabinas, né? Aqui embaixo, como é o padrão do bloco da Urco, a gente bota o parafuso aqui na entrada da empunhadura. Aproveitando o furo que tem na válvula Z, eu fiz mais um aqui pra encaixar bem a coronha e ficar bem fixo. Detalhe aqui, pessoal, nessa carabina eu deixei a trava do gatilho. Então, tem que tirar a trava antes de desencaixar o bloco aqui. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, vou terminar de esvaziar o cilindro aqui porque eu já tinha esvaziado ele na bomba aqui, ok? Eu coloco a bomba até equalizar a pressão, abro o dreno da bomba, bem pouquinho e deixo vazando o ar. Aqui já tá com menos de 50 bar, tá? O que eu preciso fazer aqui no caso? Só soltar a disparadora. O resto aqui tá tudo vedando, tudo certinho, nem vou mexer. E coloco a disparadora nova. Só vou testar a rosca aqui. E aqui eu vejo aonde vai ficar as furações. E aqui eu vejo aonde vai ficar as furações. E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, aí depois de montado, né? Ficou assim. Aqui foi feito o furo para fixação da disparadora, né? Para ela... Vai um parafuso trava aqui. E o furo de ar para o transfer, né? Fiz com 4 milímetros a princípio. Vai ficar assim. E se precisar, aí futuramente a gente abre um pouco aqui, né? É fácil de fazer essa desmontagem aqui, né? Então depois fica tranquilo para alterar. Aí vocês viram aí como foi feita a furação, né? Desmontei o capsil aqui. Toda a parte da mola e do ajuste. Vou tentar dar o mesmo pré-ajuste que já estava aqui. Como a gente está trabalhando com a reguladora nessa carabina, né? Então eu não vou deixar muito apertada a mola do capsil, né? Aqui vai estar em torno de 130 bar. Aqui é uma graxinha de silicone, né? Lembrando que aqui não pode nada de... Derivado de petróleo, né? Nenhum tipo de graxa, vaselina. Então a gente usa aqui graxa de silicone. Aqui é interessante, pessoal. Essa válvula AZ. Quando eu recebi ela, né? O original aqui, com a disparadora original. Ela... Ela passava um pouco aqui, né? O furo do transfer, ele passava um pouco no ajuste. Só que passava bastante, né? Aí eu reclamei com eles lá. E disseram, não, não. Pode deixar na posição. Na posição da saída do bloco. E quando encher ele trava. Porque ele ficava frouxo até. De tanto que tinha passado. Então aqui eu deixei passar um pouquinho, né? Pra gente ter o ajuste aqui. Ficar. A gente conseguir deixar certinho no ponto aqui depois. Ok? E depois de encher o cilindro aqui, você não mexe mais nessa parte aqui. Porém, antes aqui, pessoal. Nós vamos fazer outra customização. Eu acredito aí pela bullpup, né? Que esse martelo aqui tá muito pesado. Então eu vou tirar o martelo. E vou tirar um pouco de massa dele. Fazer alguns furos. Tirar um pouco de massa dele aqui. Até ficar aí em torno de uns 80, 90 gramas. Ok? Ok. 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 Então eu vou tirar um pouco de massa dele aqui. 90 gramas e vai ficar por aí. Se precisar, depois a gente dá mais uma ajustada nele aí. Perfeito. É só encher. Perfeito. Perfeito. Obrigado.